MÚSICA 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 Devias ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim MÚSICA Volto ao jardim Na certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres Voltar Para MÚSICA Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas Não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti MÚSICA Devias ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim MÚSICA 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 Amém.